Vamos agora para a capital? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você! Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje a gente começa a semana falando de esporte, falando de futebol, porque a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense está chegando na fase decisiva e agora restam apenas três clubes na briga pelo acesso. Nos jogos deste final de semana, o Águia e o 7 de setembro venceram e seguem colados no líder Naviraínes. O comercial, que é o único representante aqui da capital, foi derrotado e já não tem mais chance de subir para a primeira divisão estadual. No jogo de ontem, o Águia Negra recebeu o comercial e venceu por 2x1. O Águia saiu na frente com o gol do atacante Wesley. O comercial chegou a empatar ainda no primeiro tempo, com um gol de cabeça do atacante Jonathan, mas na etapa final, o camisa 9 Amarildo fez o gol da vitória do Águia. Com esse resultado, o time de Rio Brilhante chega a 11 pontos, empatado com o líder Naviraínes. O comercial tem apenas três pontos ganhos e já não consegue alcançar mais os rivais na classificação. Já no jogo de sábado, o 7 de setembro, recebeu o Lanterninha, o operário de Carapó, e venceu por 2x0. Os gols foram marcados pelo Bili e pelo Maicon. Esse resultado deixa o clube de Itaporã na terceira posição, com 10 pontos. Agora, então, restam mais duas rodadas, Ana. Lembrando que os clubes são cinco clubes ao total, eles se enfrentam em turno e retorno, e os dois primeiros colocados garantem um lugar na Série A do Campeonato Estadual para o próximo ano. Como eu disse, então, três clubes ainda na disputa, na Virainse, Águia Negra e o 7 de setembro, todos do interior. Então, para a capital, realmente ficou complicada a situação. Ana?